Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam, e Passos Calçados, passo a passo com você. TVC Agora Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora, o governo do estado de Mato Grosso do Sul ampliou a faixa etária do grupo prioritário de vacinação contra a dengue. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do aumento no consumo de peixes nesta época do ano. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um caso de abuso sexual, aonde um homem de 54 anos estava molestando uma garota, tentando praticar relações sexuais com a mesma e chegou a oferecer dinheiro pra ela. O cidadão foi parar aqui na DEPAC e o caso segue investigado. Daqui a pouco todos os detalhes desse caso e também de um furto ocorrido na loja central, aonde uma funcionária foi pega no flagra furtando pratos no estabelecimento comercial. Daqui a pouco todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, muito bom dia. Bom dia, Mário Verdun. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Especial TVC Agora de convocação para o combate à dengue. Convoco você, Mário Verdun, convoco também a nossa audiência. Hoje, a dengue está na pauta em todos os telejornais, jornais, no site do Grupo RCN de Comunicação. Por quê? Nesse último mês, a incidência da dengue praticamente dobrou. E o município saiu da condição de baixa incidência para o alerta laranja, classificado como média incidência. A cada dia, estão sendo registrados, em média, 21 casos com suspeita de dengue nas unidades de saúde. Por isso, nunca é demais voltarmos a esse tema. Hoje, a dengue está em pauta em todos os jornais do Grupo RCN de Comunicação. Queremos que você, que nos assiste, entre nessa batalha. Não podemos permitir que a dengue faça novas vítimas quando temos condições de evitar a doença, Mário. Pois é, Israel. E olha só, três lagoas já morreram, entre elas um bebê. Pois é, um bebê de apenas 45 dias. Em um quarto óbito, está sendo investigado pelas autoridades. Desde o início do verão, as Secretarias de Saúde do Estado e também dos municípios têm mobilizado as equipes para conter o avanço da doença e conscientizar a população sobre os cuidados em casa, no trabalho e também nos terrenos baldiosos. O combate ao mosquito Aedes aegypti é responsabilidade de todos. Exatamente. Olha, Mari, sobre as mortes, este bebê de um mês morreu lá no município de Maracajú. Mato Grosso do Sul já registrou três mortes. Uma quarta está sendo investigada. É muito triste. É triste. É muito triste. Porque é um mosquito insignificante, mas que é capaz de causar um estrago muito grande. Exatamente. Então, por isso, hoje, nós e você de casa, temos um compromisso de estarmos juntos nesta guerra. Ainda hoje, vamos falar das ações de combate à dengue, que é feita pelo município. Teremos uma entrevista de estúdio com um projeto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que foi feito aqui em Três Lagoas, fazendo este mapeamento da dengue em nosso município. Pois é. No TVC, agora, desta quarta-feira, nós vamos falar da campanha de vacinação da dengue também, porque Três Lagoas ampliou a vacinação para crianças entre 10 e 14 anos. Então, você é o nosso convidado a estarmos juntos neste horário. Para fazer parte, mande a sua mensagem para o 67-3509-7500. Participe conosco. Diga o que você está fazendo aí de especial neste combate. Mande a foto, de repente, de um terreno baldio que está incomodando. Enfim, participe conosco pelo nosso WhatsApp. Exatamente. E participe também no Facebook, que as nossas lives já estão rolando. facebook.com.br jpnusms, facebook.com.br cultura tvc. Por lá, você pode comentar, compartilhar, interagir aqui diante das entrevistas, né? Falar de qual bairro você está nos assistindo. Só não pode deixar de participar. Muito bem. Daqui a pouco, a gente dá um pulo lá no Facebook para falar o oi das pessoas, né? Exatamente. Da nossa audiência. Já aproveita. Coloca o bairro que você está nos assistindo, tá bom? Então, desde já, quero mandar um abraço já, pessoal lá do Oiti. Hoje de manhã estive lá no Jardim Oiti. Quero mandar um abraço, pessoal da Vila Alegre, Novo Oeste, Santos Dumont. O Flamboiã também. Que está sempre, né? Acompanhando. Está sintonizado. Enfim, venha fazer parte da família TVC agora. Exatamente. Ó, tem matéria, tem reportagem, tem entrevista, tem todo esse planejamento do jornal. Mas também tem promoção. Então, você pode participar da nossa promoção A Casa dos Sonhos, comprando nas empresas parceiras. E pode participar também da nossa promoção Ano Novo, Contas Novas, mandando a foto do seu IPTUI. Daqui a pouquinho, a gente fala mais sobre isso. Muito bem. Vamos que vamos? Bora. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas GE. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Vem para a Verticora. Vem para a Verticora. Vem para a Verticora. Vem para a Verticora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente Visão Simples, no blue, anti-reflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal, foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Sem previsão de chuva, hoje o dia entre as lagoas amanheceu ensolarado. Temperatura mínima registrada foi 26 graus. E a máxima, como eu falei pra vocês ontem, hoje chegamos aos 41 graus aqui entre as lagoas. Tá quente, né meu povo? Tá muito calor por aqui. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está a imagem do tempo. Olha só! Primeiro que aparece aqui brilhando como nunca é o sol aqui entre as lagoas, né gente? Tá muito quente. Nos últimos dias a gente tem se deparado com chuvas, né, aqui entre as lagoas. O tempo fica bem abafado, mas hoje as temperaturas chegam lá em cima. 41 graus, não tem previsão de chuva segundo o Centro de Previsões Climáticas. E olha só, a temperatura aumenta, viu? Pois é! Hoje, quarta-feira, está 41 graus de máxima, mas amanhã 42 graus de máxima para Três Lagoas. Algumas cidades aqui do Mato Grosso do Sul estão nessa mesma linha, viu? Nesse mesmo calor e sem previsão de chuva. Vamos acompanhar aqui agora no nosso painel pra saber como que fica o tempo amanhã, quinta-feira. Olha só! Três Lagoas, mínima de 26 e máxima de 42. Brasilândia, tudo igual por lá, mínima de 26, máxima de 42 graus. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 42 graus também. E olha só, vamos pra aparecida do tabuado, saber como que fica por lá? Mínima de 27 graus. Mais um pulo, já começa com 30 graus o dia por lá, né? E a máxima, 42 graus. Em Paranaíba, mínima de 26 e máxima de 41. Inocência, mínima de 26 e máxima de 41 graus. Israel já tinha também falado, né? Sobre essa onda de calor que temos agora no finalzinho de fevereiro. Então, se prepara, tome bastante água. Você que pode, evite a exposição ao sol nesses horários aí que a temperatura está mais quente. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdun. O índice elevado de cloriferação do mosquito da dengue aqui em Três Lagoas, especialmente na região central do município, tem chamado a atenção de autoridades. Diversas ações têm sido realizadas para reduzir os impactos causados pela doença. Uma delas ocorreu ontem na Praça Hamstebt, bem no centro de Três Lagoas. Confira a reportagem do Emerson William. Gabriela trabalha como vendedora em uma joalheria no centro. Ela se vê preocupada com um alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na região. O marido dela, que também trabalha em uma loja próxima, contraiu dengue recentemente. Meu marido, meus familiares também já pegaram. Já é a segunda vez do meu marido. E constrangedor, né? Porque na minha casa mesmo não tem, porque a gente cuida de tudo. E foi aqui no centro que ele pegou onde ele trabalha. Uma semana ele ficou afastado. Dor de cabeça demais, dor no corpo. Essa última dengue ele teve muita diarreia. É constrangedor, porque assim, a gente... Se eu fosse na minha casa, eu tinha pego também. As minhas vizinhas também. E não, foi aqui no centro. Onde eu acho que é o foco maior é aqui no centro. Por quê? O comércio é aqui na frente. Só que o fundo que o pessoal tem aqui pra trás é muito grande. E os próprios donos do estabelecimento, eles não cuidam assim, sabe? Graças a Deus aqui onde eu trabalho, os meus patrões cuidam, olham, tudo certinho. Mas a vizinhança, não. Eles deixam pro pessoal que tá alugando o comércio poder fazer essa limpeza. E eu acho que não é justo, porque o salário já... O aluguel já não é barato, né? Pra eles poderem estar fazendo isso. A Secretaria Municipal de Saúde identificou a região central como o principal foco de proliferação do mosquito da dengue em todo o município de Três Lagoas. Aqui, os índices estão 12 vezes mais graves do que o considerado como satisfatório pelo Ministério da Saúde, podendo apresentar um risco de surto. Órgãos e programas de saúde do governo do estado e da prefeitura estão realizando diversas ações conjuntas ao longo das últimas semanas para diminuir os possíveis impactos causados pelo alto índice de infestação. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, destaca que uma das medidas foi um evento de conscientização na região central. Já fizemos a borrifação com o termo nebulizador nos bueiros, aqui da área central mais cedo. Vamos iniciar uma blitz educativa aqui no semáforo para conscientizar a população que está passando. E vamos visitar todos os comércios, entregando material educativo, fazendo a visita no interior e no pátio dessas lojas, desse comércio, com orientação aos proprietários. Estamos fazendo um stand educativo aqui também para estar mobilizando e mostrando para a população que estiver passando, como se combate a dengue, como se combate o Aedes aegypti. E vamos fazer algumas imagens de cima das lojas locais que a gente não consegue alcançar. Então o drone vai fazer essas imagens para ver se a gente acha se tem calha entupida, se tem laje entupida, se tem caixa d'água aberta, se tem piscina desativada. Então tudo isso vai ser feito nesse dia de hoje para a gente tentar minimizar essa situação do centro, pois o que acontece no centro acaba atingindo o resto da cidade. A secretária municipal de saúde, Elane Fúrio, alerta que estudos apontam a previsão de mais casos de dengue a curto prazo e reforça a importância da atuação em conjunto com a população. Nós temos uma preocupação aí a nível nacional, a nível estadual e aí é lógico também aqui em Três Lagos, que é uma cidade muito quente e que favorece muito a essa proliferação. Nós temos aí uma previsão de um aumento de casos de dengue agora para os próximos dias, então nós estamos intensificando todas essas ações para que o nosso município sinta o mínimo possível esse aumento de casos de dengue. O poder público está no seu dia a dia, na sua rotina, de casa em casa, estabelecimento por estabelecimento. Nós trabalhamos na remoção mecânica, nós trabalhamos na remoção desses focos, nós fazemos toda essa parte de orientação, mas a gente precisa que a população também faça essa parte. Então nós não conseguimos fazer isso pelo morador. Nós passamos em média uma vez por mês em cada residência fazendo esse trabalho de orientação, remoção. Os agentes comunitários de saúde também percorreram a região central visitando os estabelecimentos como de rotina. Daniela, que vem atuando no combate ao mosquito Aedes aegypti há alguns anos, sabe da importância de estar orientando sobre os malefícios causados pela dengue. Porque se não fosse os agentes de saúde seria bem pior, porque tem casas que a gente visita que é difícil conversar, Então a gente está sempre ali para eliminar, para conversar direitinho com o morador. Devido à alta dos casos de dengue, covid e leishmaniose, muitas pessoas podem confundir os sintomas das três doenças. A leishmaniose surge de forma lenta, com febre, anemia e cansaço. Os sintomas duram semanas e podem evoluir para casos mais graves se não tratada. Já os sintomas de covid e dengue surgem repentinamente e são mais agudos, mas com algumas diferenças, como esclarece o médico da família e comunidade Vinícius Neves. A covid tem tido quadros muito leves, principalmente nas pessoas vacinadas. E às vezes a covid aparece mesmo com a dengue, aquela coisa da dor no corpo, a febre, a prostração, a dor de cabeça, que é muito característica na dengue. Agora na covid normalmente você vai ter sintoma respiratório, então dificilmente você vai encontrar na dengue tosse, como tem na covid, nariz escorrendo, dor de garganta. Então a gente tem pedido muito para que as pessoas fiquem atentas. Começou com um quadro ali que pensa que pode ser dengue, mas tem alguma coisa respiratória, dor de garganta, a tosse, nariz escorrendo, perda de olfato, paladar, às vezes uma conjuntivite, isso já é mais característico das gripes, como é a covid. Na dúvida, é importante procurar uma unidade de saúde para que o profissional oriente, porque a gente tem medicações que podem ser utilizadas na covid, por exemplo, que não podem ser utilizadas na dengue, o tratamento é mais ou menos diferente, o isolamento da covid é importante, na dengue não precisa, então essas diferenças do profissional de saúde é quem vai saber orientar. A dengue requer uma maior hidratação do paciente. O mínimo é de 60 ml por quilo. Medicamentos anti-inflamatórios e corticoides não são recomendados para tratar estes casos, assim como remédios que combatem parasitas. Tanto a leishmaniose quanto a dengue são transmitidas por picadas de mosquitos, que podem ser encontrados em um mesmo ambiente, como adverte o médico. O muito específico da dengue é a questão da água parada. O mosquito da dengue precisa da água para botar seus ovinhos lá. O mosquito da leishmaniose já vai se voltar para a matéria orgânica. Então, restos de frutas, fezes de animais, ambiente muito úmido com matéria orgânica. Então, tem essa diferença, essa característica entre os dois. No fim das contas, para controlar as duas, a gente precisa de limpeza do ambiente, seja retirada de água, seja limpeza de matéria orgânica. Então, a gente sabe que é difícil controlar essas doenças, porque depende muito de uma saúde coletiva da população, a parte de saneamento, limpeza, higiene. Isso tudo é fundamental para enfrentar essas duas doenças. Em Mato Grosso do Sul, 1.602 casos de dengue foram confirmados pelo Boletim Epidemiológico Estadual, com três mortes registradas em 2024. Uma das vítimas é um bebê com um mês de vida no município de Maracajú. Em Três Lagoas, foram confirmados 31 exames positivos para o vírus, sem nenhuma morte. O município tem uma taxa de incidência da doença variada como média a nível estadual. Conforme o levantamento do setor da saúde, mais de 80% dos criadouros do mosquito são encontrados nos quintais das residências. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. Onde tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias. Limpe as calhas e cubra todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água. 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti são encontrados em residências onde há pessoas habitando. 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti é encontrados aí, na sua casa. Na minha casa. E é por isso que hoje nós estamos fazendo essa convocação para que a população, de uma vez por outra, se conscientize de que é preciso ter uma ação mais enérgica e mais responsável pelo próprio imóvel onde nós moramos. Daqui a pouco eu vou conversar com o professor Mauro, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eles realizaram um projeto em 2023, mapearam toda a Três Lagoas e mostraram para os setores da saúde é aqui, é aqui, é aqui que está o foco. Já já, daqui a pouco, nós vamos falar sobre se esse projeto vai continuar, qual foi o cenário, o que foi feito. Mas de antemão da reportagem do Emerson, você viu o agente de saúde dizendo é triste, agente de saúde falou assim olha, a gente chega nas casas, a gente chega nas lojas e pede para fazer o nosso serviço e as pessoas não aceitam. É muito triste, professor Mauro. Agente de saúde, ela só quer fazer a vistoria, fiscalização. Porque de repente você aí está naquela correria, né? Ai, eu preciso correr para assistir a novela, eu preciso correr para ficar sentado em frente de casa no Teleré. De repente você passa desapercebido. O agente de saúde não, ele está ali para te ajudar, olha, vem aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque 80% do foco do mosquito é dizer jeito... Está aí, dentro de casa. Ninguém está insinuando, ninguém está inventando. São dados. É estudo. É pesquisa. Gente, um bebê de um mês, um idoso de 80 anos, uma senhora de 63 anos, 3 óbitos Mato Grosso do Sul está na conta. 3 óbitos por dengue. É sério? É sério, gente? Vamos dar um pulo até Campo Grande junto com Gerson Vassouf, que também está empenhado aí, né, cobrindo toda essa conscientização de combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao TVC Agora. O destaque aí na capital. Bom dia pra vocês, pra todos aí de Três Lagoas, pois é o assunto aqui em Campo Grande também é a dengue. No início dessa manhã, eu entrei ao vivo com a Ana Cristina na RCN Notícias, falando sobre alguns números da dengue no estado e só vou relembrar alguns deles pra vocês, tá? O goletim epidemiológico da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Saúde aqui do estado de Mato Grosso do Sul, indica aqui dos 79 municípios do estado, 23 apresentam média incidência de casos e outros 20 têm alta incidência já nessa oitava semana epidemiológica de 2024. Esse é um resumo dos dados que eu falei sobre a dengue aqui em Mato Grosso do Sul e agora falando com vocês, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho nessa manhã aqui em Campo Grande, que eu também estive acompanhando o trabalho da coordenadoria de combate a dengue, de combate às endemias aqui em Campo Grande, então nesta manhã eu fiquei acompanhando por aqui, nesta manhã nós conversamos com o coordenador do controle de endemias vetoriais, ele é o Wagner Ricardo do Santos, ele falou conosco ao vivo na CBN Campo Grande e ele disse que aqui em Campo Grande o trabalho já começou no combate a dengue já há algumas semanas e que esse trabalho está sendo mais forte de maneira mais ágil sendo feito nas principais regiões aqui, quais são essas regiões? Bom, Núcleo Industrial, bairro Los Angeles, Nova Campo Grande, Mata do Segredo, Nasser, Centenário e também no bairro Paraty, essas são as regiões com maior incidência por enquanto aqui em Campo Grande nós já tivemos mais de 1.400 mais de 1.400 notificações de casos de dengue aqui, então ainda não é um número muito alarmante mas sim tem que se ficar em alerta para que esses casos não se agravem cada vez mais, tá? Bom, eu estive acompanhando também durante a manhã o trabalho dos agentes na visita às casas de algumas pessoas aqui na Vila Pratininga essa região que também tem alguns casos de dengue por aqui foram encontrar alguns focos de dengue em algumas residências também por esses agentes eles nos enviaram imagens tem alguns focos de dengue por aqui então realmente a população também tem que fazer o seu dever de casa ontem nós tivemos uma chuva forte aqui em Campo Grande o que já colabora para o acúmulo de água em recipientes diversos no quintal dos moradores então é importante estar atento ainda conversando com um dos agentes de controle de endemias aqui ele disse que é preciso estar atento porque o mosquito da dengue ele coloca os seus óculos em recipientes mas em locais mais escuros em locais mais fundos que geralmente acumulam água esses ovos ficam ali e com o contato com a água ou seja choveu esses ovos já são eclodidos então sempre que chove é necessário ter essa atenção porque de dois a três até cinco dias essa procriação do mosquito da dengue já atinge altos níveis e também vou levar a última informação para vocês sobre a dengue aqui em Campo Grande a capital está ampliando a vacinação contra a dengue aqui então esse também é um assunto que preocupa a primeira vacinação já está sendo feita aqui é uma parceria da prefeitura por meio da secretaria municipal de saúde que está vacinando primeiro os alunos das escolas da rede municipal de ensino esse público é o público alvo é de 10 e 11 anos nessa quinta-feira a primeira ação já está prevista para essa quinta-feira amanhã dia 29 na escola municipal doutor Clínio Barbosa Martins e na sexta-feira dia 1º duas escolas vão receber essas doses a escola municipal Valdete Rosa da Silva no Jardim Macaúba e a escola municipal coronel Sebastião Lima no Jardim Cerradinho o cronograma prevê ainda a vacinação no dia 8 de março na escola municipal Fauzi Escafe bom nesta semana também Campo Grande já atingiu a maca de 3 mil crianças de 10 a 11 anos vacinadas contra a dengue aqui na capital então já foram vacinadas a vacinação teve início aqui em Campo Grande no dia 11 de fevereiro um dia após o município receber essas doses enviadas pelo Ministério da Saúde finalizando as informações a primeira remessa de vacinas com 24.639 doses do imunicente chegou ao município no dia 10 de fevereiro e como eu disse destinadas exclusivamente a crianças de 10 a 11 anos de idade conforme essa é uma orientação do Ministério da Saúde a expectativa aqui na capital é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa estimada em 28 mil crianças nesta faixa etária dita então a dengue é uma preocupação aqui em Campo Grande como eu disse os números ainda não são alarmantes mas as ações já começaram a ser feitas aqui Pois é Gerson você tocou no assunto aí que tem tudo a ver com a dengue parece que ontem aí na capital caiu o mundo uma chuva muito forte aí foi registrada bem típica do verão aqui meu amigo ainda quando continua no seco não tem previsão de chuva só aquele calorão para hoje aí na capital tem previsão de mais chuva tem sim viu Zé hoje tem probabilidade de chuva aqui para Campo Grande mais ao entardecer mas por enquanto o calor predomina que eu mesmo tive que procurar aqui uma sombrinha para conseguir falar com vocês o sol realmente está muito forte estamos estamos no calor agora de 30 graus aqui em Campo Grande a máxima prevista para hoje é de 33 graus e mínima de 23 graus aqui na capital está certo Gerson obrigado pela sua participação protetor solar tá meu amigo protetor solar bastante água também porque você que é repórter está aí nas externas aguentando todo esse calorão deve sofrer e até amanhã uma ótima tarde de trabalho valeu Zé bom trabalho para vocês em Três Lagoas e até amanhã muito bem e por aqui em Três Lagoas também houve essa ampliação aí na cobertura da vacinação que denga para as crianças de até 14 anos daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso a gente segue por aqui com o TVC agora hoje especial nessa quarta-feira falando tudo sobre a dengue e as consequências dessa doença tá bom mas o TVC agora também tem dicas de oportunidades para você aí de casa Mari pois é e chegou a sua vez de ter experiência claro fibra com oferta imperdível olha só 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo gente 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês é sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveite essa oferta imperdível são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai não deve e não pode ficar de fora né pega o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece um novo consulte condições de aquisição Israel Espíndola vamos falar de esporte ou melhor vamos falar de um templo do esporte é meus amigos o estádio José Benedito Soares mais conhecido como Madrugadão está recebendo lâmpadas de LED e com isso pode realizar partidas durante a noite assim como outros eventos culturais confira é Israel sem dúvida essa é uma preocupação do prefeito Anjo Guerreiro tendo em vista que nós tínhamos elaborado esse projeto para que pudesse estar estartando tendo em vista que o Madrugadão foi construído no governo ainda Pedro Pedrociano é saudoso Pedro Pedrociano depois o governador André acabou fazendo uma arquibancada improvisada para aquela realização daquele jogo que seria contra o Corinthians e aí nós tínhamos algumas deficiências em relação à iluminação na iluminação antiga que é aquelas iluminação com reator umas lâmpadas fracas aquelas que quando apaga demora para acender enfim e o prefeito se sensibilizou a gente pediu ele nos atendeu e já licitou essa obra inclusive já está em andamento lá acredito que cerca de uma semana dez dias já está concluída aquela iluminação para que a gente possa estar proporcionando essas partidas de futebol à noite principalmente para as crianças e os idosos aí já o time de veterano então é uma iluminação muito boa são 64 lâmpadas de mil watts cada uma lâmpada de LED então vai ficar realmente o estádio a altura da gente receber inclusive competições de fora eu acredito que o próprio presidente da federação já falou que tem intenção de sediar pedir para que Tralagos possa sediar alguns jogos do campeonato estadual série A ou série B e nós podemos realmente ter um estádio a altura porque Tralagos tem um estádio que é um dos melhores do estado do Mato Grosso Sul o Campo Grande está passando por reforma o Morenão não acredito que vai demorar muito tempo porque o estádio está realmente totalmente danificado e nós temos Dourados Corumbá e Tralagos então Tralagos além do gramado ser um tapete nós temos realmente condições de atrair outros campeonatos outras rodadas de futebol que acontece no nosso estado e até fora do estado é só questão desses ajustes e o principal é a iluminação porque normalmente as partidas são realizadas às 15 horas até às 17 e aí acaba que precisa de ter os refletores funcionando então estava realmente danificado uma boa parte da parte elétrica da iluminação do Madrugadão mas graças a Deus e ao prefeito Angigueiro que nos atendeu para resolver essa questão desse projeto e está em execução e acredito que nos próximos dias a gente já vai poder estar usufruindo do estádio realmente a altura do que os esportistas do nosso município e do estado merecem Agora secretário 64 lâmpadas de mil watts o valor de toda essa obra? Ficou em cerca de 145 mil reais 145, 147 mil reais porque é mais a parte da iluminação então vai arrancar aqueles refletores antigos que já estão obsoletos e nós vamos colocar essa iluminação de LED os refletores de mil watts cada um e mexer numa parte também da corrente elétrica de fiação que vai ter que fazer essa manutenção mas com certeza vai ficar uma obra de qualidade para que a gente possa estar proporcionando principalmente o pessoal que já tem dificuldade de jogar no calor no sol escaldante vai poder realizar as partidas à noite Muito bem bacana Bom hoje 28 de fevereiro era para o mês se acabar mas tem aí o ano de sexto no meio do caminho sim então teremos o dia 29 para uns o pessoal gosta mais um dia para bater meta para atingir a meta ganha mais um dia para outros para outros o cartão já está gritando o desespero aumenta porque é mais um dia que prorroga o vencimento de cair aquele cascalho no bolso pois é sabe que eu recebi uma mensagem hoje que eu fiquei muito feliz dica meu celular apitou o banco mandando assim a fatura do mês de fevereiro já está fechada você pode utilizar o seu cartão para o próximo mês a gente trabalha com isso você entendeu com a virada do cartão a gente é muita gente você não mas olha você é rico quando você recebeu essa mensagem significa então que você ainda tem crédito né não é não significa que eu posso gastar o meu cartão para o mês que vai chegar é dona Mari verdade você que não abre esse zóio não porque o mês de março vem uma paulada que vou te contar eu sei bem estou vendo você está sentindo não o que que é não é o IPT eu nem sinto mais é o IPT depois do IPV que eu já levei na cabeça eu estou aqui já me tentando me preparar para receber para receber não já chegou já chegou o meu não chegou não o IPT eu estou torcendo para eles terem entregado na casa errada o meu não entrega né se tem uma coisa que não erra não tarda não falha chega ali pois é isso é verdade mas ó eu e Israel nós temos essa preocupação agora você você não você pode participar da nossa promoção ano novo contas novas mandando a foto do seu IPTU IPVA já foi né o seu IPTU para o nosso WhatsApp que é o 3509 7500 tirou a foto mandou só escreve embaixo o que IPTU exatamente então ó já pensou é pago à vista não é total única aqui aqui não tem esse negócio eu vou parcelar não aqui é pagamento à vista ali ó no cash tá bom comprovante de pagamento assim ó oi dona Maria a senhora foi sorteada está aqui o comprovante de pagamento é está triste né você não vai participar da promoção é o seu gesto está lá com o IPTU lá louco para se ligar na cara dele aqui ó a casa dos pais de repente a casa dos pais tem hora que se torna hotel né mas é um hotel porque tem dois aí que já está na hora já e deixa eles aproveitarem eu sempre falo enquanto vocês estão morando com o pai com a mãe aproveite ajuda mas olha você tem comida pronta eles tem marmita olha que delícia tem roupinha lavada passada eles abrem o congelador assim Israel é sorvete não é feijão não passa tão rápido a vida é verdade né Israel ai não vamos falar já está me emocionando daqui a pouco vai começar você sabe que eu vou não vou nem falar mãe minha mãe é mãe saudades bom enfim tudo isso para que você possa participar dessa promoção sexta-feira primeiro de março é meu amigo a gente já vai fazer o sorteio aí do pagamento do IPTU muito bem 3509-7500 é o nosso whatsapp manda foto do seu IPTU e ó cruze os dedos porque você pode ser sorteado sim boa sorte ó eu estou torcendo por você eu também vou para você bora tomar uma água bora no próximo bloco tem pulseira de prata não saia daí dvc agora alô três lagoas venha conferir a mais nova loja do instituto visão solidária promoção de inauguração no ivs multifocal em color mais armação 10x de 19,99 lente visão simples no blue antireflexo mais armação 10x de 19,99 multifocal foto mais armação 10x de 29,99 venha nos visitar na rua joão carrato 208 centro instituto visão solidária mais barato que ótica promoção válida no mês da inauguração consulte regulamento detona preços das lojas G aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade almofada decorativa com zíper de 29,99 por 19,99 tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas 99,99 quadro caixote 60 por 90 só 64,99 as lojas G detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros lojas G com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Quem ama cuida? Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço Umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 100 Passos Calçados Passo a passo com você Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora De volta com o TVC agora Agradecendo sempre a sua audiência E agora o bloco das ocorrências policiais Pulseira de Prata E olha só Hoje pela manhã A Polícia Militar fez uma operação aqui em Três Lagoas Vamos ao vivo com Alfredo Neto Que tem mais informações desta operação Bom dia Alfredo, seja bem-vindo Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham A Polícia Militar está neste momento na DEPAC Fazendo o boletim de ocorrência de recuperação de coisas Onde uma operação da Força Tática acabou em recuperar um veículo FETI-1 Que teria sido furtado lá na cidade de Andradina Veículo esse que teria sido furtado estava nas ruas de Três Lagoas Quando o motorista que estava dirigindo esse carro Acabou cruzando com a viatura da Força Tática ali na Alba Cândida E percebeu que os policiais teriam checado a placa Assim que no jargão policial bingou Que o veículo seria produto de roubo Os policiais deram a volta E o rapaz acabou acelerando o veículo Iniciando aí um acompanhamento tático Por ruas ali do Alvorada Também do Vila Alegre e Vila Piloto Esse cidadão fez ali verdadeiras manobras ali Em alta velocidade para tentar evitar de ser abordado pelos policiais E fugir com o veículo Mas não conseguiu ao passar numa rua de terra Ele acabou perfurando um dos pneus com um prego E parou o carro na Alba Cândida a 100 metros da Vila Piloto Onde abandonou e saiu pulando muros de residências A polícia fez um cerco na tentativa de capturar esse homem Que teria andado com esse carro para fazer a prisão Mas o mesmo conseguiu se evadir Pulando ali os muros das residências próximas do local A polícia agora trabalha com a tentativa de levantar Imagens de circuito interno para fazer a ação E fazer a prisão do mesmo Ainda hoje e conta com a colaboração da sociedade Ligando o telefone no zero Caso perceba alguém suspeito naquela região do Vila Alegre Também do Alvorada e Vila Piloto O veículo foi recuperado Como o cidadão abandonou o carro com a porta aberta A porta do motorista acabou sendo danificada Após não conseguir frear e bater na lateral da porta desse veículo Agora o veículo está no pátio da polícia civil Onde foi entregue pela polícia militar Está sendo feito o boletim de ocorrência de achado de coisa E agora fica para a polícia civil O trabalho investigativo para tentar levantar a identificação desse suspeito E saber se foi ele de fato que furtou o carro em Andradina Ou se ele seria um receptador Teria comprado esse veículo Estaria rodando aqui em Itagos na iminência De vendê-lo ou de utilizá-lo para outro fim Que não fosse o uso comum em Israel Que coisa hein Alfredo Agora vamos falar de um caso Um homicídio duplo Que chamou a atenção Repercutiu inclusive em todo o Mato Grosso do Sul Pela crueldade Está lembrado daquele casal Que foi encontrado aí carbonizado? Pois é, esse caso aconteceu em julho do ano passado Os corpos foram queimados E foram jogados, depositados em diferentes partes locais aqui de Três Lagoas A mulher foi identificada como Leide Jasmin E o homem, Denis Antônio Tem novidade desse caso aí Alfredo? Por favor Sim, o senhor Alves Conseguiu fazer a tradução Bom, nós estamos com um problema com o link Temperatura muito quente Equipamentos eletrônicos acabam aí sendo prejudicados A gente vai restabelecer o contato com o Alfredo Enquanto isso Mostra as imagens para a gente Diretor, por favor Está aí Essa aí é a Leide E o Denis Os dois corpos Foram cenas pesadas inclusive Peço até Você que está um sano aí Desculpas O Denis Antônio E a Leide Jasmin Foram encontrados Carbonizados em pontos diferentes De Três Lagoas Na tentativa de despistar o serviço da Polícia Civil Mas o SIG Que é o Setor de Investigações Gerais Apurou toda essa informação Inclusive a tatuagem Ajudou muito aí A elucidar Agora sim o Alfredo está comigo Já contato restabelecido Por favor, Alfredo Tive relações com uma pessoa Por esse motivo Teria sido condenado à morte Depois de futuros centros Aonde era natural E se abriguou Em um Paraguai Para ser morto Acabou Bom, nós estamos com um problema com a comunicação com o Alfredo A nossa equipe técnica já está tentando restabelecer aí Esse contato com o Alfredo Ele volta aqui para falar desse caso Calma, né? Calma, calma Vamos organizar a nossa casa aqui Para levar a informação Mas antes Por falar em organizar a nossa casa Mari Verdam E aquela dica especial de economia Pois é, Israel Olha, detona preço Só aqui, ó Na loja G Eu sempre falo para o pessoal de casa, né? Que Tem certeza As aulas começaram Mas faltou alguma coisinha no material escolar do seu filho Aproveita Que, olha Loja G Está, então, com Detona preços Preços incríveis Ah, Mari Não, eu já comprei tudo Mas eu tenho um chá de cozinha para ir Eu preciso levar um presente Lá na loja G Você também encontra tudo Para casa Para o seu jardim Brinquedo para criança Ó, caminha para o cachorro Brinquedo para o cachorro também Tudo você encontra na loja G E o melhor, gente Com preço que cabe no bolso Detona preços na loja G Confira Detona preços das lojas G Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar De verdade Almofada decorativa com zíper De R$29,99 Por R$19,99 Tapete berlim 1,40 por 2 metros Por apenas R$99,99 Quadro caixote 60 por 90 Só R$64,99 As lojas G Detona os preços E ainda parcela suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Lojas G A gigante do celular Viu só? Almofadas Tapetes Quadros Tudo que você imaginar Tem aqui, ó Na loja G Que fica na rua Munir Tomé Número 451 No centrão Aqui de Tras Lagoas Loja G A gigante do celular Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdanha A gente segue por aqui Ô diretor Contato com o Alfredo? Não Consegue colocar aqui o portal RCN67 Porque aqui a gente consegue também ter acesso aí A informação do setor policial Enquanto a gente tenta buscar o contato com o Alfredo E aqui no portal RCN67 Você fica sabendo de tudo o que aconteceu no setor policial Com as matérias minuto a minuto Nós vimos falando daquele caso desse homicídio Que a Polícia Civil conseguiu esclarecer Inclusive chegar aí a autoria desse homicídio Então você pode acessar o portal RCN67 Clicando em Três Lagoas JP News MS Você terá acesso aí A toda O nosso material Toda a informação Minuto a minuto Só pode subir Inclusive acompanhar o TVC agora Que está ao vivo Bom, aqui está falando do estádio Madrugadão Com medo da dengue Denuncia um terreno dos baldios Olha só Isso aqui é importante, hein? Daqui a pouco tem uma entrevista com o professor Mauro Da Universidade Federal de Maturú do Sul Que vai falar justamente isso aqui, ó Do mapeamento dos bairros Aqui em Três Lagoas Dessas incidências e da realidade Pode subir, diretor, por favor Vamos direto lá A parte policial No setor, aqui, ó Homem é levado para a delegacia Para a delegacia suspeita de perseguir Oferecer dinheiro A criança em troca de sexo Pode clicar aí para mim Abrir essa reportagem Porque seria destaque também Da participação do Alfredo Neto Dessa tentativa, né? Deste homem querendo aliciar aí Esta criança Oferecendo dinheiro Para ter sexo A uma adolescente De 12 anos Vamos lá Um homem de 54 anos Foi denunciado Após perseguir Uma adolescente de 12 anos Aqui em Três Lagoas Conforme a denúncia A vítima estaria sendo coagida Para manter relações sexuais Como um suspeito Também foi oferecido dinheiro O caso foi registrado Na terça-feira Na delegacia de pronto atendimento comunitário A DEPAC No final da tarde de ontem Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar Foi acionada para comparecer No bairro Jardim Cangalha Por uma mulher de 50 anos Que decidiu Denunciar Um amigo da família Suspeito de importunar Aí Essa adolescente Vamos fazer uma pausa Para você ver Que o inimigo Principalmente nesses crimes Está dentro de casa Um amigo Da família Que vinha Assediando Essa adolescente Está aqui A mulher de 50 anos Decidiu denunciar Este homem Que é amigo Da família Suspeito De importunar A filha De 12 anos De acordo Com a mãe Da garota O suspeito Estaria Há vários dias Perseguindo Assediando A vítima Não conformado Com a negativa Da menina Chegou a oferecer Uma quantia Em dinheiro Em troca De relação Sexual Olha O cabimento Que chega O ser humano Um homem De 54 anos Assediando Uma menina Ô canalha Ô canalha Mensageiro Do mal Por que que você Não procura A profissional Do sexo Tem que assediar Uma criança Novamente Eu não consigo Entender Como Que os monstros Conseguem Olhar Para uma criança E ter desejo Não me entra Na cabeça Uma coisa Dessa É um monstro Os pais Da menor Segundo o boletim De ocorrência Teriam conversado Com o suspeito E pedido Para ele Parar Com essas Investidas Meu amigo Do céu Ah meu amigo Vou conversar O que Rapaz Já Um dia Que eu soubesse Estaria acontecendo Um negócio desse Já iria para a polícia Vai conversar Com a polícia Vai conversar Com o delegado Monstro Isso é um monstro É uma covardia Após ouvir As partes Os militares Da rádio Patrulha Deu voz De prisão Ao suspeito E foram levados Para a DEPAC Onde o boletim De ocorrência Foi registrado E será feita A investigação Pela polícia Civil A DAM A partir de agora Assume esse caso A delegacia De atendimento A mulher Vai assumir Esse caso E é claro Que nós Vamos fazer Questão De acompanhar Essa investigação Para saber O destino Correto Desse monstro Desse covarde É isso que ele é Um monstro É um covarde A gente vai Para uma pausa Porque no próximo bloco A gente volta A falar De Dengue E de um projeto Que foi realizado Pelos alunos Do curso de geografia Lá da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Que mapearam Toda a cidade Então daqui a pouco A gente vai falar Muito sobre Esse projeto Então saia daí Quem ama cuida Por isso A farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais Oitocentos gramas Quarenta e sete Noventa e nove Lenço umedecido Mili Love and Care Nove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco E noventa e nove Talco anjinho Nove e noventa e nove Pomada milagrosa Vinte e oito e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até cinco dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Detona preços das lojas G Aqui tem ofertas imbatíveis Para você economizar De verdade Almofada decorativa com zíper De vinte e nove e noventa e nove Por dezenove e noventa e nove Tapete berlim Um e quarenta por dois metros Por apenas noventa e nove e noventa e nove Quadro caixote Sessenta por noventa Só sessenta e quatro e noventa e nove As lojas G detonam os preços E ainda parcela suas compras Em doze vezes Sem nada de juros Lojas G A gigante do celular Alô, Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja Do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color mais armação Dez vezes de dezenove e noventa e nove Lente visão simples no blue Antirreflexo mais armação Dez vezes de dezenove e noventa e nove Multifocal foto mais armação Dez vezes de vinte e nove e noventa e nove Venha nos visitar Na rua João Carrato, duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios Masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados Em até dez vezes E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato, cento e sessenta centro Passos Calçados Passo a passo com você Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate MSCAP! É triste porque quer, eu falo pra você comprar Olha quantos ganhadores essa semana Olha ali, a marinha da nossa rua MSCAP, só concorre quem compra No giro da sorte, trinta prêmios de mil reais No primeiro sorteio, dez mil No segundo, dez mil No terceiro, quinze mil E no quarto sorteio, cento e vinte mil reais Isso mesmo, cento e vinte mil MSCAP, ajude e concorra Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Em 2023, um projeto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas Realizou o primeiro mapeamento da Dengue Na época, sete bairros apresentaram maior incidência Hoje, em nossos estúdios, eu recebo o professor Mauro Henrique Soares Do curso de Geografia Bom dia, seja bem-vindo ao nosso TVC Agora Bom dia, Israel Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso projeto Muito bem Por quê? Em 2024, nós estamos vivendo aí essa atenção Você vê que o Brasil está todo voltado falando de Dengue Mato Grosso do Sul Três óbitos, professor Três óbitos E aí eu começo o nosso bate-papo aqui O que mudou de 2023 para 2024? Qual o cenário que vive hoje em Três Lagoas? Bom, Israel, primeiramente eu queria agradecer muito ao convite A Dengue realmente é um problema que vem aí agravando Não só Três Lagoas, mas Mato Grosso do Sul em geral E no caso de Três Lagoas, em 2023 nós assistimos um grande avanço aí Dos casos de Dengue, dos casos notificados e confirmados de Dengue O que muda agora em 2024 é principalmente esse início de ano Nós temos menos casos do que em 2023 Mas isso não quer dizer que nós temos que ficar tranquilos A principal consequência é com relação às chuvas Nós temos menos chuvas em janeiro e fevereiro do que teve em 2023 Então os casos começaram um pouco mais lento do que em 2023 Mas é bom lembrar que em 2023 o ápice ou pico dos casos confirmados Foi principalmente março, abril e maio Porque nós vamos ainda ter um verão que vai ter mais picos de chuva Aumento da precipitação e esse aumento da precipitação vai incidir diretamente Na confirmação dos casos Então a gente tem que estar sempre atento Principalmente Três Lagoas que assistiu em 2023 casos graves aí de avanço da doença E esse pico que o senhor cita já era quase já no final do verão Já no outono, ou seja, uma doença que agrava muito no verão Já no princípio no outono Agora professor, e esse projeto? Ele só aconteceu em 2023? Ele parou? Ou em 2024 ele vai retomar? Esse projeto, Israel Para falar sobre ele Eu preciso primeiramente agradecer a Secretaria Municipal de Saúde Principalmente o Departamento de Epidemiologia e Vigilância Sanitária Que nos fornece, nos repassa dados epidemiológicos a cada semana ou a cada 15 dias Isso não é desde 2023, é desde a pandemia Que nós tivemos aí uma iniciativa dentro da universidade de usar a geografia Que tem esse potencial de compreender e representar os fenômenos espaciais através de mapas Nós utilizamos essa ferramenta de geografia para auxiliar a prefeitura Identificando quais as unidades básicas de saúde Que podem ficar mais pressionadas com casos de alguns agravos Ou de algumas doenças No caso, inicialmente, a Covid Foi muita, deu muita repercussão A prefeitura gostou do nosso trabalho O projeto foi aprovado pela Fundect Recebeu verbas do programa do Ministério da Saúde, do PPSUS E por isso, nós demos sequência em 2023 Analisando os dados de Dengue Que também teve uma positividade muito grande aqui no município E agora em 2024, a prefeitura novamente nos chamou para essa parceria E a Secretaria de Saúde está enviando os dados Nós estamos na oitava semana epidemiológica Já mapeamos aí seis semanas epidemiológicas E essa semana é a previsão de entregar a sétima e oitava semana epidemiológica para a Secretaria de Saúde O senhor já pode passar então para a gente uma prévia aí do que já foi mapeado? Como é que está a situação? É importante lembrar que a gente trabalha com os casos notificados Porque as planilhas vêm com todas as notificações do município Obviamente, durante o ano, esses casos notificados Alguns vão ser confirmados positivamente Alguns vão ser casos negativos Mas é importante trabalhar com casos notificados Para se ter essa noção da estratégia do acesso à saúde Que a prefeitura vai trabalhar Em 2023, o que ficou muito claro para a gente é que a região sul de Três Lagoas Ela, durante todo o ano, continuamente foi muito atacada pelo mosquito da dengue Quando eu falo da região sul, estou falando das unidades básicas de saúde do Maristela Da Vila Aro, São Carlos, Novo Oeste Essa região, durante todo o ano, não teve nenhum sossego Todo ano teve continuamente casos registrados O restante da cidade, nós vamos evidenciar aí na região norte A unidade básica de saúde do Paranapungá e do Santo André Que também apresentou oscilações Mas cada vez que mostrava incidência Era uma incidência bem forte que gerava preocupação E algumas outras localidades, principalmente caracterizadas com concentração populacional Como, por exemplo, o centro da Vila Alegre e a Vila Piloto Durante o ano, oscila bastante com relação à quantidade de casos notificados Mas a gente tem aí uma mancha avermelhada no nosso mapeamento Significa que tem que ser lugares também de atenção Então esse é o panorama de 2023 Que já começa a se repetir em 2024 A gente tem na região sul do município, da cidade Esses bairros com mais incidência de dengue do que as outras regiões Agora, professor Mauro, um ano já completa aí esse projeto, esse estudo E onde que o município deve concentrar aí as suas forças Diante já desse prognóstico que vocês estão tendo de informação? Eu vi aqui uma matéria hoje, de uma campanha da vigilância sanitária Principalmente no centro da cidade Acho muito importante porque a dengue precisa de educação à saúde As pessoas precisam saber como podem contribuir para diminuir aí essa incidência Mas é importante que seja direcionado É importante que esses pontos que nós já localizamos como pontos de maior incidência Tenha maior atenção da prefeitura municipal E a prefeitura municipal tenta fazer isso Justamente por isso que ela utiliza nossas ferramentas Direcionando recursos humanos para ir diretamente nessas unidades básicas de saúde Mas é preciso também que o município tenha a preocupação De ter recursos humanos suficientes para isso Eu imagino que deve ser muito difícil para a prefeitura dar conta de toda essa demanda Porque é o agente comunitário de saúde que está à frente de fazer essa comunicação de saúde Muitas vezes a responsabilidade fica em cima desse profissional Mas a gente precisa entender se realmente temos a quantidade suficiente Para dar conta dessa regionalização da dengue em Três Lagoas Então para a prefeitura é mais ou menos esse o recado que a gente tenta passar Que precisa ter recursos humanos suficientes para abarcar todo o território Que foi demarcado pelo nosso projeto como problemático à saúde E para a população é entender que a cada dia de chuva Após essa chuva você tem que ter preocupação com os seus quintais Como eu falei, essas regiões que tem maior incidência são regiões populosas Nós estamos falando mais de terrenos baldios De bairros com vazios urbanos apenas Que se pensava, tem água parada, poça d'água, enfim Mas nós estamos falando de água limpa Que muitas vezes está no bebedouro de um animal Para a dessedentação de um animal Está num vaso de planta da sua casa Que a gente acha que está tudo organizado Mas às vezes em dois ou três dias de chuva seguida Você tem que ter uma preocupação maior com o seu quintal Eu falo da mão de obra da prefeitura Já lembrei na hora o testemunho O senhor estava aqui conosco aqui no estúdio Eu acompanho o testemunho daquela agente de saúde Dizendo que quando chega em uma residência Ou até mesmo em uma empresa Muitas vezes ela recebe um não Que não pode entrar Ou seja, atrapalha o serviço E aí o senhor falou um ponto Educação A população precisa receber a educação de saúde Precisa ter noção do tamanho A responsabilidade que ela Com o seu imóvel Tem dentro de uma sociedade Exatamente Educação e saúde é muito importante E analisando todos os casos notificados em 2023 Nós percebemos que grande parte das pessoas contaminadas São pessoas que estão fora do ambiente escolar São pessoas que já estão fora da escola São pessoas mais velhas Então a gente às vezes trabalha muito a educação Em saúde nas escolas O que é fundamental É um ambiente para isso Mas também a prefeitura precisa dinamizar Educação e saúde fora da escola Como fez na Praça Central E deve ser feito também de casa em casa Acho que o grande problema também São as casas que não tem moradores Piscinas Você não consegue entrar Os agentes de saúde não conseguem entrar Mas a prefeitura está buscando estratégias Eu vi na reportagem o uso de drones, por exemplo A geografia vem usando também drones para fazer vários mapeamentos em escala local E a gente sabe que é uma ferramenta muito importante É uma nova tecnologia que está sendo usada para essas estratégias em escala local Então parabéns à prefeitura por essa iniciativa também Amanhã, quinta-feira, tem a reunião do comitê Esse projeto, essa equipe participa dessa reunião também? Amanhã nós estaremos lá Nós ficamos sabendo dessa reunião do comitê ontem Esse ano a gente não foi convidado diretamente para essa reunião Mas ficamos sabendo e vamos estar lá Mas ano passado nós apresentamos inclusive o nosso mapeamento Em uma das reuniões do comitê que foi em um período um pouco mais avançado Foi mais para o mês de junho Então acreditamos que essa primeira reunião Oito semanas epidemiológicas Então a prefeitura está se organizando ainda Nós estamos mandando os primeiros mapeamentos Então nós acreditamos que seremos convidados para apresentar os resultados mais concretos Nas próximas reuniões E gostaríamos muito dessa abertura também do comitê Que é justamente para a gente passar essas informações Que o grupo, tanto de alunos da graduação Quantos de alunos da pós-graduação e professores do curso de geografia Vêm ao longo das semanas aí desenvolvendo com base nesses dados da DENG E por falar em mapeamento, estou vendo aí na mão do senhor um mapa Gostei até que o senhor mostrasse e falasse para a gente Esse mapa já é de 2024 ou ainda é de 2023? Esse daqui ele é só um exemplo do que nós fizemos em 2023 Esse é um compilado de todo 2023 Então é importante observar aqui que os pontos mais avermelhados São os pontos de alerta O ponto que durante 2023 teve mais incidência dos casos Aí você pode perceber que em Três Lagoas não vai ter bairro que está isento de DENG Como eu falei, nós temos regiões com mais incidência Com maior incidência Mas é preciso estar atento que a DENG é muito bem espalhada em Três Lagoas Todos os bairros têm de um nível menor ao nível maior incidência da DENG Então é preciso que estejamos todos atentos Principalmente essas regiões que estão mais avermelhadas Como eu falei, são as regiões mais ao sul da cidade E alguns pontos específicos no Nordeste de Três Lagoas Agora é um trabalho muito bacana que mostra realmente no mapa aí O tamanho dessa gravidade Nós estamos em alerta Como o professor disse Mas não é motivo ainda de descansar e falar Vencemos Não, todos ainda precisam estar atentos a essa doença Outros riscos para outros sorotipos de DENG Esse mapeamento, esse projeto Também consegue mapear Já que estamos numa divisa com o estado de São Paulo Sim, é possível Como eu falei, o nosso mapeamento Ele busca trabalhar com a espacialização de fenômenos Então dependendo dos dados que nós tivermos A gente consegue representar esses dados Inclusive de forma sobreposta Um ou mais dados Por enquanto, o que a prefeitura precisa da gente É essa localização dos casos confirmados O que a gente faz? A prefeitura passa os dados de endereço De cada caso confirmado E a gente com um programa específico Que transforma esse endereço em ponto geolocalizado Que nós chamamos E consegue ter essa espacialização Mas nós conseguimos sobrepor no mapa Várias outras informações Como renda, por exemplo Como sorotipo Gênero Se nós temos mais mulheres Ou mais homens contaminados Em 2023 foi muito mais mulheres Contaminadas População mais idosa E a população negra Foi a que mais sofreu Com a dengue Em Três Lagos E principalmente a população De baixa renda E de baixa escravidade Então todos esses dados Que nós temos E já fizemos um diagnóstico É possível espalhar também Por unidade básica de saúde Que é o que nós fazemos agora Por uma demanda da prefeitura Porque a prefeitura precisa saber Qual é a unidade básica de saúde Que está com maior pressão Imagina que nós temos agora Como foi passado aqui Leishmaniose Covid E a dengue ao mesmo tempo Então é possível Que alguns focos Possam causar pressão Em unidade básica de saúde Às vezes você precisa De um atendimento Para um outro viés E não consegue esse atendimento Ou vai ter dificuldade Porque a unidade básica de saúde Está sob pressão E a prefeitura usa esse mapeamento Como estratégia Para poder aí Mobilizar os seus recursos humanos E esvaziar um pouco A pressão nessas unidades E é interessante A gente está trocando essa ideia Falando sobre isso Para você ver Que todos estão aí Unidos no combate A geografia O curso de geografia Está aí mapeando Esses efeitos E o que a gente chama As classes Que mais sofrem A gente chama de ruídos Ou barreiras da comunicação Porque você vê Temos campanhas Publicitárias Temos campanhas Da prefeitura Campanha até nós Do grupo RCN Outras mídias Falando E muitas vezes Essa informação Não chega Até essas Classes Menos prevalecidas Como aí O senhor mesmo disse Os mais pobres Acabam sofrendo Justamente porque tem Essa barreira Novamente É preciso A conscientização De todos Curso de geografia Comunicação Pessoal da prefeitura Polícia Militar Bombeiros Exército Todos Envolvidos Nesse combate Porque é um problema De toda a sociedade Exatamente É um problema De todos Mas existe uma classe Ou um grupo Que é mais afetado Pois é Então a gente não pode Fechar os olhos E temos que arregaçar As mangas E mostrar Quem são as pessoas Afetadas Para que O direcionamento Das políticas públicas Sejam Seja eficaz Que direcione Para esses grupos E que tente A partir daí Diminuir Os problemas Da DEM Três Lagoas Como foi falado 80% dos focos Estão em casas Com habitantes Com moradores E esses bairros Aqui que nós mostramos Que tem muita incidência São bairros Onde o IBGE Já trouxe dados Que você tem Um grupo familiar Muito grande Morando em uma Mesma residência Então quando você Diminui o foco Em um bairro desse Você está protegendo Muito mais pessoas Ao mesmo tempo Por isso que as políticas Públicas têm que ser Direcionadas Exatamente Obrigado professor Mauro Por essa conversa Eu deixo já aqui O grupo RCN De portas abertas Na hora que esse projeto De 2024 Toda a equipe Os alunos Estiverem novamente A gente está junto Ali novamente Para divulgar Porque o nosso papel É levar a informação Para todas as classes Independente aí Do que aconteça Porque estamos unidos Em um prol comum Eu conversei com o professor Mauro Ele que é do curso De Geografia Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Falando aí desse mapeamento Feito aí dos focos De dengue Que continua Agora em 2024 Rápido intervalo E eu volto já Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento Especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto E neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Ases e Gramas Isso mesmo pessoal E nós executamos serviços Em ranchos Sítios e fazendas E a versora Está localizada Na avenida Clodoaldo Garcia 2063 O número de telefone É 3524 9767 Repetindo 3524 9767 Então está esperando o que? Vem para a Verde Flora Vem para a Verde Flora Vem para a Verde Flora Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados Passo a passo Com você Está precisando de tintas De qualidade E preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra Marcas como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo direito de resgate MSCAP É triste porque quer Eu falo para você comprar Olha quantos ganhadores Essa semana Olha ali A marinha da nossa rua MSCAP Só concorre quem compra No giro da sorte 30 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 120 mil reais Isso mesmo 120 mil MSCAP Ajude concorrar Está se programando Para viajar Ou vai rodar pela cidade Precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em postos de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Maresias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Alô, Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja Do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color Mais armação 10x de R$19,99 Lente visão simples No blue Antirreflexo Mais armação 10x de R$19,99 Multifocal Foto mais armação 10x de R$29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte e regulamento TVC Agora Obrigado pela sua companhia De volta com o TVC Agora Falando sobre dengue Agora eu vou chamar o repórter Emerson Willian Que vai falar com a gente Sobre as sequelas Dessas doenças Como o professor mesmo disse Estamos aí vivendo A covid Dengue Leishmaniose É muita coisa Emerson Willian A dengue é uma doença endêmica Em todo o Brasil Principalmente aqui no estado De Mato Grosso do Sul E quem mora aqui em Três Lagoas Sabe que a dengue É um dos principais problemas De saúde pública Para quem vive aqui no município Além dos sintomas Que causam muito mal estar Para quem se contamina Com a doença Ela também deixa sequelas Que afetam o nosso sistema nervoso Sobre este assunto Eu vou conversar com o neurologista Eduardo Abib Que vai falar para a gente Sobre quais são essas sequelas E o que elas causam No nosso sistema Eduardo Quais são as principais sequelas Causadas e deixadas pela dengue Após a contaminação Explica para a gente As principais sequelas Neurológicas causadas Podem ser relacionadas A deficiência motora Motricidade Dificuldade de mexer um braço Uma perna Ou ambos Cognitivas Intelectuais Dificuldade visual Ou em fala Então são os principais Sequelas neurológicas Causadas pela dengue Certo E elas são causadas A curto, médio ou longo prazo E elas tem tratamento Ou cura? Sim Nos três casos Tem curto prazo Médio prazo E longo prazo A doença Ela pode ser causada Sem Causar uma lesão neurológica Sem invadir O sistema nervoso central Por exemplo Quando a plaqueta cai bastante Aumenta o risco O corpo começa a produzir muito anticorpo contra a dengue E esses anticorpos começam a atacar o nosso próprio sistema nervoso central Causando também lesões mais tardias no caso Em quais casos de dengue Que podem haver essas sequelas? Todos os casos podem haver Tanto as que não invadem o sistema nervoso central Só diminuindo o plaqueta Aumenta o risco de ter uma lesão De sangramento Um AVC hemorrágico, por exemplo Então não é uma lesão diretamente causada pela dengue No sistema nervoso central Mas acaba sendo uma consequência Mas as que causam lesões específicas Dentro do sistema nervoso central Principalmente são os subtipos 2 e 3 da dengue Que tem um tropismo O que é isso? Eles gostam mais da célula nervosa E conseguem fazer essa ultrapassagem da barreira hematocefálica E invadir o cérebro Então são dos 4 tipos de dengue DEM 1, 2, 3 e 4 Os subtipos 2 e 3 são os que mais causam essas lesões neurológicas E essas lesões, essas sequelas Elas acabam se transformando em doenças que já tem nome Você pode citar elas, fazendo favor? Sim, o próprio AVC Que eu cheguei a comentar o AVC hemorrágico É uma delas A encefalite é uma inflamação do cérebro Causada pelo próprio vírus A meningite, por dengue Também é um caso que pode acontecer E as doenças autoimunes Que também podem acontecer depois Por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré Que é uma doença autoimune Que é induzida pela dengue Que também pode causar esse problema mais tardio Agora, o senhor já atendeu alguns pacientes Que contraíram dengue e desenvolveram essas sequelas? Se puder, traça um panorama aqui Desses atendimentos aqui em 3 de agosto, por favor Sim, já diversos pacientes Já nesse tempo todo aqui Já tiveram algumas lesões neurológicas As principais em adulto são O AVC hemorrágico Por causa da queda da plaqueta Então, isso é uma das coisas que pode acontecer Tivemos alguns casos de Guillain-Barré Que é aquela síndrome autoimune Que o corpo produz Anticorpos que atacam a parte neurológica E também tivemos algumas crianças Duas crianças aqui Com um quadro de uma encefalite Que é uma inflamaçãozinha do cérebro Relacionada à dengue Então, já tivemos aqui bastante casos Relacionado à parte neurológica desse problema Certo, Eduardo Muito obrigado pelas informações Então, vale ressaltar que o combate à dengue Continua e é simples Você aí de casa pode fazer o seu trabalho Tirando, limpando o seu quintal Limpando a sua casa Limpando as calhas também Os celiaros não podem também ficar fora dessa Também há vacina agora Contra a dengue para as crianças Jovens entre 10 e 14 anos Podem se vacinar contra a dengue Também é uma forma de prevenção O poder público já faz o seu trabalho Mas a gente precisa que o pessoal de casa Também faça uma ação conjunta Poder público e os moradores Eu volto com vocês aos estúdios Obrigado, Emerson Bom, é difícil, né? Você viu tantas sequelas Tudo isso pode acontecer Por isso, novamente Eu peço a sua contribuição Para que juntos Possamos aí Combater este foco Do mosquito Aedes aegypti Mari Verdano Olha só Se você procura variedade Qualidade Com os menores preços Menores e melhores preços Então, olha só Não perca tempo E vá conhecer a Passos Calçados Gente, uma loja completa Que tem tudo que você precisa Ó, na Passos você encontra calçados Bolsas, acessórios femininos Masculinos e infantil E tem também eletrônicos Brinquedos e muito mais Gente, o melhor de tudo Parcelamento em até 10 vezes No crediário próprio Pois é E também facilitado Não perca tempo Não fique de fora E vá conferir as melhores ofertas Da Passos Calçados Eu e Albert Silva Estivemos por lá Olha só Olá, Três Lagoas Você sabe que o grupo RCM Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 vezes E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Passo a passo Com você Não tem o endereço A rua João Carrato 160 no centro Telefone 99266 8686 Passos Calçados Passa lá Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam Pessoal O consumo de peixes Aumenta consideravelmente Agora na quaresma Período em que os católicos E algumas outras comunidades cristãs Se dedicam A penitência Em preparação Para a Páscoa E uma das penitências É a substituição Da carne vermelha Da carne bovina Por peixe Confira na reportagem Peixe faz parte De pratos típicos Nessa época do ano O que implica O aumento considerável Do seu consumo Na quaresma Principalmente Na semana santa Há 10 anos Adriano Ferreira de Souza Comercializa peixes E diz que Nessa época do ano As vendas aumentam Consideravelmente O período da quaresma Aumenta bem as vendas Principalmente Do peixe A gente chama De peixe de rio Que conforme A liberação Da pesca A partir do dia 29 Agora se não me engano Quinta-feira O consumo sim Já aumentou Com a da quaresma E aumenta mais ainda Agora com a liberação Da pesca Adriano espera Um aumento Nas vendas Em torno de 30 A 40% Neste ano Comparado ao mesmo Período do ano passado Mesmo com o aumento No preço dos pescados Sim, sim Houve aumento Nos preços Como já foi falado Desde novembro do ano passado Principalmente O filé de tilapia Que vem aumentando Mas a gente vai Se desdobrando E vamos conseguindo vender Por que desse aumento? Na verdade O peixe hoje De tanque Ele tem todo Um tratamento É ração É vacina Segundo o comerciante A tilapia É um dos peixes Mais consumidos Nesse período É tilapia Com certeza É saboroso demais E assim Apesar do preço A gente A gente também Tem que saber Trabalhar com o bolso Do cliente Por exemplo A gente Eu vendo O filé de tilapia Por exemplo 49 reais o quilo A gente faz Várias bandejinhas Tipo 400 gramas 500 gramas 600 gramas Para que o criante Para que o criante Possa também Caber no bolso dele O valor E Sem falar Ele também Cresce muito A venda De pintado Nessa época Porque o pessoal Gosta de fazer Um peixinho ao molho O pessoal católico Já não come o peixe Com a da quaresma Enfim A gente acaba vendendo Também mais o pintado Que é um peixe Que você vende Não tanto Mas nessa época Eleva bem A venda dele E na semana santa Aumenta mais ainda Ah, na semana santa Com certeza Na sexta-feira santa Então Como dizem Nossos amigos Que é show Com o aumento Do consumo Nesta época do ano Por conta do período Da quaresma Quem comemora São os comerciantes Donos de supermercados De peixarias Bem como os pescadores Que comercializam peixes Já que houve um aumento Nas vendas Neste período O empresário Leandro Tomé Diz que esse aumento No consumo E venda de pescado Já é esperado Para essa época do ano Como de costume Depois do carnaval Começa a quaresma Para o cristão E para todo mundo E a gente se reabasteceu bem Já estamos abastecidos Já chegou toda a variedade De peixe Tem mais um pouco De chegar Para calhar o seco Alguma coisa assim A parte congelada Chegou sim Temos bastante variedade Aumenta Aumenta bem Durante o ano Aumentou um pouco A procura Eu acho que o hábito Do brasileiro De consumir um pouquinho Mais de peixe Até mais saudável Mas aumenta bem Nessa consideração E a última semana Intensifica bem mais Semana santa Intensifica bem mais Principalmente sexta-feira Mas toda semana santa Ela já é mais forte O empresário Diz que em seus supermercados Preços seguem Sem muita alteração Se comparado Aos anos anteriores E continua estável Não teve um acréscimo Significativo não Algumas oscilações Sempre tem Para mais ou para menos Devido a procura aumentar Como a procura aumenta Aumenta um pouquinho o preço Mas nada que seja Expressivo não Mas além do peixe O consumo dos legumes Utilizados como complemento Nos pratos Também aumentam Nesta época do ano Sim, tudo que faz parte Da peixada Do complemento Dos peixes Principalmente a batata Que nem você falou O azeite O leite de coco O azeite de dendê Tudo que complementa A peixada Alguns legumes No entanto Apresentaram aumento No preço Todos os legumes Teve um aumento Mas é por causa Da chuvarada Entendeu? Realmente aqui Não está chovendo bem Mas as regiões Produturas Estão chovendo Então tomate Batata Teve um aumento Significativo sim Olha aí Então os complementos Que acabaram Tendo aí Esse reajuste E por aí Você está fazendo Alguma penitência Lá em casa Estamos Zero Álcool E também O chocolate Mas Dona Mari Verdã Temos novidade Não é mesmo? Mari Verdã Exatamente Você está fazendo Do álcool E do chocolate Eu continuo Só no álcool Estou fazendo A penitência Do álcool Porque do chocolate Eu vou deixar Para uma outra hora Porque tem Camila Congro Entendeu? Se tem Camila Congro Tem os melhores doces Daqui da região Da cidade De Três Lagoas Para você saborear Pois é Tem bolos Tortas E essas delícias Transformam O seu dia a dia Em grandes prazeres Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Anota aí 999325780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos Tortas Para aniversários Ocasiões especiais Enfim Basta celebrar Com sabor A sua reunião Em família E também Com seus amigos Ó Convida eu Convida Israel Que a gente vai aí Celebrar junto com você Camila Congro A confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Israel Espíndola Era pra senhor Deixa aqui a Camila Aqui Deixa aqui Pode deixar aqui Aí Era pra dona Mari Verdão Fala assim Israel Você tá fazendo Penitência Eu não Minha esposa Do chocolate Mas lá na Camila Congro Você pode ter Essa mousse De morango Hum É uma delícia A de paçoquinha Castanha de caju Seu Matan Rapaz Ó Hum Que delícia Camila Congro E quem esteve Ontem aqui Em Três Lagoas Gente Foi o empresário Luciano Reng Ele participou De uma reunião Com os funcionários Da Havan E na ocasião Conversou com a nossa Reportagem Sobre essa visita Oi A gente conversa então Com o empresário Luciano Reng O velho da Havan Como é mais conhecido Visitando hoje Três Lagoas Fala um pouquinho Dessa visita Hoje aqui na nossa cidade Olha Já fazem 10 anos Que a gente inaugurou Nossa loja aqui É uma loja Que Nos deixa Orgulhosos Porque temos aí Cada vez aumentado Mais a nossa equipe Felizes Com a população Que nos recebeu De braços abertos E hoje Nós viemos ver Um novo layout Que a gente fez na loja A gente está implantando Em toda a loja Para deixar a loja Ainda mais Arejada Mais atraente Mais encantadora Quero agradecer Ao povo De Três Lagoas De Mato Grosso Sul Do pessoal aqui De São Paulo Que é nosso vizinho Muito obrigado Nós continuamos Abrindo lojas Vamos abrir agora Mais uma loja No Rio Grande do Sul Mais uma loja No Paraná Mais uma loja Santa Catarina Mais uma loja De Manaus Esse ano Gerando emprego Então Estamos muito felizes Aqui nesse estado E quem sabe Tenhamos mais lojas Pelo Mato Grosso Sul Qual que é o segredo Para isso Para estar abrindo Cada vez mais lojas Hoje praticamente Todo o estado Tem uma loja Da Havan Quase toda a cidade É Olha O segredo é trabalhar Essa semana Por exemplo Eu tirei Para a gente Visitar nossas lojas São 15 a 20 lojas Que a gente Visita Por semana Nós temos 175 lojas Então Eu preciso estar juntos Com os nossos clientes Com os nossos colaboradores Com os nossos fornecedores Deixando sempre A Havan É É Encantando É Surpreendendo Os nossos clientes Então Por isso que a gente Tem que estar em cima De tudo É aquele velho ditado O boi Só engorda Com a presença Do dono E o comerciante Tem que estar Com a barriga No balcão Senão não funciona Qual que é A expectativa De vocês Agora Para esse ano Diante do governo Expectativa Economia Qual é a sua análise Hoje da economia No Brasil Nós estamos muito felizes Fizemos um bom 2023 E vamos fazer um 2024 Cada vez melhor Como é que você faz isso Tem que trabalhar Fica acordar cedo Dormir tarde Trabalhar muito Motivar e ensinar Os nossos colaboradores Estão satisfeitos com o governo? Estamos felizes com o Brasil Obrigado Olha aí gente Olha Presença ilustre Parabéns É um homem que eu admiro Muito Vamos para o Facebook Vamos Vamos saber quem está com a gente lá Olha aqui Olha ela Cultura TVC Opa O Ivanilson O Ivanilson Ele faz questão De estar o primeiro da lista Entendeu? O Ivanilson Mandando bom dia E suas 45.893 Emox Acompanhando a gente aqui No TVC Sueli Fernandes Mandando bom dia Davi Rodrigues Também Mandando bom dia Para a gente A Cleide Silva Bom dia Bom dia Mar Israel Beijo Beijo para você Cleide Rosana Pereira Rosana seja bem vinda Bom dia Bom dia para você Apareça mais vezes Beijo O Ribamar Nosso amigo Direto da capital Mandando aquele abraço Riba Um abraço para você A Carlinha Bom dia Maravilhosos Mar Israel Ótima Pera aí Desce um pouquinho diretor Ótima tarde a vocês Os melhores apresentadores Beijo para você Muito obrigada Tem mais? Alexandre Garcia Alexandre Garcia JP News também tem Ó o diretor Deixa a gente falar Pelo menos o nome De todo mundo Tá faltando gente lá Ó Valeu Cícero O Cícero tá aqui O Ricardo também A Emídea Bertoldo Simone Lúcio Cícero Flamenguista Todo mundo interagindo Só precisamos ter um time melhor Para representar Três lagos Falando da iluminação Do madrugadão Pois é Precisamos Pois é Eu também tava aqui Nosso misto né Torço sempre Mas vamos que vamos Muito bem Dona Mari Daqui a pouco a gente volta Com o TVC Agora Não saia daí TVC Agora E no quarto sorteio 120 mil reais Isso mesmo 120 mil MSK Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCM Sempre traz grandes novidades Pra você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Passos Calçados Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mários Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimentos 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto na nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra Aqui na rede De postos Sete Mários Além da troca De óleo E lava jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mários Tem tudo o que você E o seu veículo Precisa Vem pra rede Estamos aguardando você O primeiro encontro Do café com negócios Deste ano Foi um sucesso E agora Dia 8 de março O grupo RCN E a Influx Anunciam o segundo encontro Na estância Papilon Às 7 da manhã Celebre conosco O papel fundamental Das mulheres No mundo dos negócios Aproveite esta oportunidade Única Para expandir Sua rede de contatos Trocar ideias E fortalecer parcerias Junte-se a nós Neste evento imperdível E faça parte De uma manhã Marcante de networking Apoio JVN Aço E Ener3 Soluções inteligentes Brasil Shop Construção e distribuição Construtora especializada Em casas condominais De médio e alto padrão Obras comerciais E barracão Vendas no atacado E varejo De cimento Cal e derivados Atende revendas Com preços especiais Para construtoras Parcelamentos Em até 36 vezes No cartão Financiamos sua construção Pela caixa econômica Em até 420 meses Brasil Shop Construção e distribuição Avenida Filinto Miller 3469 Olá amigos do TVC Shop Você que procura As melhores ofertas Você vai encontrar aqui Na Mega Real Bora Vamos conhecer? Onde você encontra Uma grande variedade De produtos alimentícios Utilidades domésticas Produtos de limpeza Higiene pessoal Linha Pet E muito mais Na rua Bruno Garcia Número 453 Acompanhe nossas redes sociais E o nosso grupo de ofertas E concorra A brindes semanais Mega Real Aqui a economia tem nome Olá Você se sente seguro Ao sair para o trabalho Ou para uma viagem? Não? Então o TVC Shop de hoje Tem uma dica para você Mega Tech Vamos conhecer? Mega Tech Distribuidora Tudo em sistema De segurança Eletrônica Com o melhor preço Da cidade É isso aí Jan A gente tem motor de portão Cerca elétrica Câmeras e alarmes A época de final do ano É a época que mais tem roubos Na cidade e no estado Então o pessoal viaja Tudo para fora da cidade Residência fica sozinha Monitore você mesmo Sem pagar mensalidade Cercas elétricas Concertinas Motor de portão A partir de R$ 690 Já instalado Controle a partir de R$ 30 E câmeras de segurança A partir de R$ 99,90 Venha para a Mega Tech Onde fica a Mega Tech? Avenida Eloy Chaves Número 87 Centro Entre a Rosário Combro E a Paranaíba A EnerSol agora É Ener3 Três lagos Você já conhece né amigo É um sol para cada um Então vamos aproveitar A energia solar O sol está brilhando lá fora Trazendo economia para você Economia para a sua empresa Economia para a sua família E aqui na Ener3 A gente encontra tudo É isso João? É isso aí Fernando EnerSol agora Ener3 Soluções VEG Completa Para o seu empreendimento Soluções em mobilidade Elétrica Soluções em tomadas inteligentes Bombeamento solar Inversor solar E automação residencial Vem para a Ener3 Tem tudo Tem tudo Tem tudo no Ener3 Só falta você Abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 Centro de Três Lagoas Equipe técnica e qualificada Para atender todos os seus projetos Em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança é a nossa energia Muito bem Estamos de volta Para agradecer a sua companhia que esteve conosco nesta quarta-feira Exatamente A sua interação também nas nossas redes sociais E olha amanhã estaremos de volta neste mesmo horário neste mesmo canal E ainda é fevereiro Exatamente 29 de fevereiro Beijo gente Tchau Beijo Até amanhã Tchau tchau Apoio Lojas G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu carro precisam E Passos Calçados Passo a passo com você TTC agora